Oi, eu sou o Maia Dan Bastos e estou aqui para dar mais uma dica para vocês. E sempre me perguntam muito sobre o desgaste do aparelho bionato. É um aparelho que é muito indicado para classes 2 e meninas de 7 a 10 anos, meninos de 7 a 11 anos na nossa filosofia. E tem resultados muito bons com uma compensação dentro alveolar e esquelética que é considerável. Temos muitos casos tratados com essa filosofia. E o desgaste é uma das questões importantes para se conseguir sucesso com o tratamento. Eu peguei um bionato aqui já usado, mas sem desgaste, para mostrar para vocês como seria o desgaste. No primeiro mês, eu vou desgastar somente os contatos que tem para vestibular. Aqui nessa região, o que está impedindo o dente ir para vestibular. Vou usar aqui um drimmel com uma pedrinha que não é a pedrinha mais indicada, mas é só para ser um exemplo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. No primeiro mês, portanto, o desgaste é tirar todas as interferências que estão impedindo do molar e do pré-molar irem para vestibular. Olha só, ficou tudo liso para vestibular. Ó, tudo liso para vestibular. Eu não tenho nenhuma interferência que complique a ida dos molares para vestibular, por quê? Essa alça vai afastar a bochecha com o intuito de permitir a vestibularização dos dentes superiores com uma remodelação do palato e uma expansão do arco superior, por quê? Porque futuramente a mandíbula vai ocupar uma posição mais anterior e, portanto, precisa expandir o superior quando eu avanço a mandíbula. Esse desgaste superior eu só vou fazer na instalação do aparelho, tá? É importante deixar o acrílico que entra nas ameias proximais e tirar só as interferências que estão impedindo que os molares e pré-molares vão para vestibular. A partir do segundo mês, o desgaste é feito no inferior, tá? Desgastando as faces oclusais e as faces linguais dos inferiores, justamente para permitir a compensação dentária. Olha aqui, ó. Aqui está o superior do aparelho, que eu fiz os desgastes no primeiro mês. E a partir do segundo mês, eu tenho que desgastar justamente em cima das faces oclusais e das faces linguais dos inferiores. E a partir do segundo mês, eu tenho que desgastei e das faces linguais dos inferiores. E a partir do segundo mês, eu tenho que desgastei e das faces linguais dos inferiores. Olha só, eu desgastei na face oclusal, aonde os dentes inferiores entram em contato e na face lingual. Isso vai permitir a extrusão dos inferiores. Olha como é que ficou mais fino. No mês seguinte, quando o paciente volta, eu vou desgastar mais um pouco em cima, justamente da face oclusal. Olha só, mês seguinte, vou desgastar mais um pouco. Eu vou desgastar subsequentemente, até que o acrílico. Fique fininho aqui. Com isso, eu vou desgastando subsequentemente o inferior, até que, de preferência, não tenha acrílico interposto entre a oclusal dos inferiores e a oclusal dos superiores. Porque o ideal é que, quando eu tire esse aparelho, eu tenha contato dos dentes inferiores com os dentes superiores. Isso vai tornar estável a correção da classe 2. Pois bem, essa foi a nossa diquinha do Bionato. Espero que vocês tenham gostado. Esse desgaste faz a diferença entre o sucesso e o insucesso com o uso do aparelho. Muito obrigado, espero vocês na próxima semana. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.